Boas pessoal, daqui é o Tegovski, todo partido. Chegámos agora ao hotel, neste momento, deixa eu ver aqui no telemóvel, são duas da manhã, vejam bem. Estivemos na XJL Party até agora, aquilo chegou às 10 horas para visitantes, mas nem conseguimos estar lá. Foi muito fixe, pessoal, estivemos a assistir ao torneio de COD, não estive a falar aí com umas pessoas fixe, mas isso depois vocês vão ver num vídeo mais editado. Eu ouvi a XJL Party mesmo, só deve sair terça ou quarta. Estou bastante cansado, tanto eu como a Wolf. Agora vou apagar só mesmo este videozinho, mesmo assim de madrugada, que se afogada. Obrigadão pelo feedback, como vocês podem ver aqui no telemóvel. Eu vou ver agora os comentários do YouTube, reparem, tenho 149 mensagens. Vou ver agora, já vi os likes, passámos 300 likes do BTCS, brigadão humanos, não estava a contar, por acaso, é uma cena que se ia arriscar. Os vídeos da XJL Party tiveram excelente feedback, por isso pessoal, comentem aí o que é que vocês acharam. Eu depois, eu tenho aqui muitos vídeos gravados da XJL Party, mas só vou editar lá para a segunda-feira, porque isto amanhã vou voltar para o Porto, ainda vou acalmar, eu ainda tenho aulas para a semana. Por isso, comecem a passar no canal do pessoal que lá teve, teve lá muita gente, brigadão aos subos que vieram ter comido, inclusive joguei aí com subos, o que foi muito fixe. Dia espetacular, acho que não tem mais nada a dizer. Estou mesmo cansado, só estou com umas dores de pescoço e de pernas, tanto eu como o Wolf. Estamos todos partidos, o que é que achaste, Wolf, do dia 2? Eu não estou cansado, estou super rígido. Vamos agora a peludar vídeos para o meu canal e para o dele, está a sair agora às 2 da manhã, 2 e 1 quarto, por isso, já sabem, passem para o canal do Wolf, chegar para verem mais coisas sobre esta XJL Party. Como vocês podem ver, agora aqui nós vamos tomar este lanchinho, eu vou comer aqui um coração, é um bocado de sumo, o Wolf vai comer por aí uns pastezinhos que tem aqui, não dá para ver, vou tirar. Ele vai comer assim estes pastezinhos, estão a ver, malucos, antes de nanar, como vocês vão ver ali, atualizar tudo no YouTube, ver o que é que se passa, as novidades, carregar telemóveis, guardar energias. Amanhã, eu e o Wolf, nós vamos estar na XJL, até lá para as 2, 3 no máximo, devemos vazar. Por isso, se vocês nos quiserem encontrar lá, é por volta de 1, 2, 3, não sei, vão aparecendo. Mais cedo. De manhã devemos passar por lá. À 11 horas já devemos estar lá, malucos, e depois vamos almoçar, e se calhar voltámos lá e pasámos para o Porto. Por isso, só quero mandar um grande abraço a todos, obrigado pelo Fideco, vocês têm sido incríveis. Um grande abraço e durmam bem, malucos, até amanhã.